Como diria Weiglin, Adolf Hitler foi uma humanidade absoluta em forma humana, porém a humanidade mais notavelmente desordenada e doente, uma humanidade pneumopatológica. Não podemos mais ver Hitler como um psicopata, mas sim como um estúpido, um homem que perdeu qualquer noção orientadora de realidade e que por isso teve de viver numa condição doentia o tempo todo. E essa doença não pode ser caracterizada como algo psíquico, que envolve a fisiologia ou a mente humana. Há algo mais profundo nisso. É, na verdade, uma doença do espírito, uma pneumopatologia que se enraíza na alma da pessoa e que a faz ter uma única atitude em relação ao mundo, a de revolta contra tudo e contra todos. Assim, a realidade e a experiência dessa realidade são substituídas por uma falsa imagem, um outro mundo. Musil criou as seguintes expressões, primeira realidade e segunda realidade. Em relação ao primeiro termo, trata-se da realidade orientada pela razão e pelo espírito, fundada no bom senso e na apreensão concreta das coisas, onde todos vivem e se comunicam. Em relação ao segundo, é a realidade criada como alternativo pelo espírito doente, onde ele tentará viver e se comunicar independente dos desejos dos seus semelhantes. Quando ocorre o choque inevitável entre essas duas realidades, segue-se a mentira construída sob a forma de um sistema, onde quaisquer dados incompreensíveis da primeira realidade devem ter seu significado exato na segunda realidade. E assim que a mentira não sustenta por si só, ocorre a desumanização. O ser humano transformado em um mero conceito, uma simples abstração e não como algo concreto, feito de carne e osso. A partir daí, é apenas um passo para o genocídio em escala industrial, especialmente quando esta mentira se torna a base comum de uma nação.